Oi, oi! Eu sou o Sisu Eito. Eu sou o Caio. E esse é o canal de Vanha Estante. E hoje a gente dá sequência ao projeto O Escritor Maldito, Nelson Rodrigues, com vestido de noiva. A gente já conversou e está na playlist sobre a Mulher Sem Pecado, de 1941, e vestido de noiva. Foi a segunda peça que Nelson escreveu e foi encenada em 1943 no Teatro Municipal do Rio. Luxo. Luxo. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui. Eu confesso a vocês que tive um pouquinho de dificuldade, não sei dizer se eu gostei tanto, se eu não gostei. Porque eu li, né? Eu acho que essa obra de Nelson, ela é mais rica se a gente assiste encenada. Isso quer dizer que ela depende mais da encenação do que outras também. Eu acho. Pelos planos. Acho que sim. E pela própria riqueza que o diretor da peça conseguiu trazer. Então, foi Zembinski, é isso, meu bem? Zembinski, o polonês imigrado, que levou dois anos para sair da Polônia e chegar no Brasil. Passou por um monte de lugar e chegou no Brasil em 1943, eu acho, ou um pouquinho antes. É isso. Refugiado, né? Da Segunda Guerra. Então, ele foi o responsável pela montagem e pela direção. E essa peça foi um marco, um marco zero. É, o Zembinski já estava num grupo chamado Os Comediantes, que estava tentando começar ali a encenar coisas um pouquinho mais densas do que o teatro brasileiro fazia até então, que era muito um teatro de comédia de costumes, né? E essa peça, ele já é maluco, né? O Zembinski era meio porra louca. Desculpa só assim. Eu, bem criancinha, eu ainda vi o Zembinski na Globo. O Zembinski também era um ótimo ator. E ele estava na televisão na Globo, já mais velho. Criar meio de mago. E eu conheci o Zembinski bem molequinho. É, diz aqui que ele, essa peça, né? Encenada, foi o marco zero do modernismo teatral. Isso. Como o Rui Castro diz aqui nesse livro, ela foi uma peça que tornou adulto o teatro no Brasil, né? É, a gente tem, gente, um monte de material, né? Que além da própria peça, que eu tenho aqui nessa edição da Record, também tem o Box, né? Nós temos. Temos. O Caio. Já me tem três vezes a biografia. Três vezes. A primeira em 90 e poucos, quando ela saiu, e a última, um ano, mais ou menos. E eu tenho esse daqui também, Teatro da Obsessão, Nelson Rodrigues, de Sabaton Magaldi. E aqui o autor fala de todas as peças, né? Então também li aqui pra poder falar pra vocês. O palco no teatro era dividido em três planos. A alucinação, memória e realidade. E a cada cena que tivesse que ser da memória ou da alucinação ou da realidade, as luzes se acendiam naquele local do palco. Então, aqui, né? Quando a gente pega escrito, né? Vem assim, ilumina-se o plano da alucinação. Aí passa, né? Uma sequência de falas. Depois, ilumina-se o plano da memória, né? E igualmente, a gente vai entendendo que cada um desses trechos tá falando da memória da alucinação ou da realidade. É, as pessoas que tiveram acesso ao texto antes da encenação dizem... O Manuel Bandeira foi, acho que, quem lê a primeira mão, Nelson levou pro Manuel Bandeira na casa. O Manuel Bandeira já consagrado, né? E o Manuel Bandeira disse assim, é espetacular. Mas a questão era, mas ninguém via isso no palco, né? Nunca havia sido tentado isso no Brasil. Só o Zimbinski, vindo de fora, é o que disse, não, não, vamos bancar isso. Não, não, vamos levar isso pro palco. O Zimbinski e o autor do cenário é o Santa Rosa, né? O Santa Rosa, que foi o cara que também bancou isso assim, não, vamos levar sim. Vamos fazer isso. É, foi uma ousadia. Foi. Essa peça aqui é dividida em três atos, né? Primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. E nós temos como a protagonista a Alaide. E a Alaide, ela já começa aqui na peça, tendo sido atropelada. E no plano da realidade, nós temos os médicos, né? Submetendo ela a uma cirurgia pra tentar ver se salvava ela. Temos também jornalistas noticiando esse atropelamento, que ainda não se sabe quem era. A Alaide é uma moça de 25 anos, casada com o Pedro, que é um industrial, é um homem de posses. Então, também tá explícito aqui de que ela era uma mulher de classe média, média alta, classe alta, rica, né? Pelo vestuário, por tudo, que o pessoal na hora que socorreu ela. E ela tem uma irmã, a Lúcia, e tem também uma outra personagem muito importante aqui, que é a Madame Clessie. Então, nesses planos, né, que a Alaide, num dos planos é a realidade, nos outros dois é tanto a memória quanto a alucinação dessa mulher que tá em vias de morrer, né? Tá à beira da morte ali, então ela tá alucinando e tá se lembrando. E nessas lembranças e alucinações, porque tudo um pouco que se mistura também, eventualmente, a Alaide está, né, se lembrando e fantasiando sobre a Madame Clessie, que é a autora de um diário, era uma prostituta, escreveu um diário em 1905, que a Alaide localizou num porão, num local dela lá, né, da casa dela, esse diário escondido. E nesse diário, a Madame Clessie conta que ela teve um relacionamento, se apaixonou, por um menino, né, que é o Alfredo. E esse Alfredo, na ocasião, tinha 14 anos. Então, gente, isso foi uma questão na peça, né, muito chocante pra sociedade, que falava da prostituição e falava também da relação, né, com uma criança, de uma prostituta, com um rapazinho muito novinho. Aqui na biografia do Rui Castro, né, que é a biografia, essa realmente é a biografia definitiva do Nelson, né, até que o Rui Castro, a partir dela, passou a tratar do espólio, né, literário do Nelson. Ele dedica dois capítulos à vestida de noiva, né, e traz todas as expectativas, as ousadias, as únicas fotos tiradas dessa instalação inicial no municipal, né, porque é uma peça que está no dia 29 do 12, ali bem entre o Natal e o Onco. As pessoas acham que é uma época vazia, né, que as atenções estão pras festas de final de ano, e estão no dia 29 do 12. E o Nelson fala da reação do público, né, uma pequena parte aplaudindo, né, entusiasmado, vendo aquela ali é uma revolução de teatro, uma grande parte meio ofendida, porque, ofendida porque, como ele diz, né, se achando burra porque não entendia a peça, e também pelas referências constantes a sexo, né, com adultério, com prostituição. O próprio Nelson foi ao palco, ninguém conhecia o Nelson, sabia que ele era o autor, né? A imagem. A imagem, né, o Nelson escrevia, já tinha uma carreira, né, como jornalista, mas ninguém conhecia o Nelson visualmente. O Nelson, engraçado, ele fala que aqui no final o Nelson sai, já duas e pouco da manhã, ali pela Avenida Rio Branco, no centro do Rio, e não vai nem se juntar a quem depois foi comer alguma coisa, porque não tinha nem dinheiro. E engraçado, né, ele estava começando a se consagrar como dramaturgo, ele não sabia disso ainda, né, meio fulo da vida, com o público que não entendia, né, a peça. E, casualmente, foi logo no aniversário da morte do irmão dele mais velho, né, que foi assassinado no jornal. E aí está dizendo aqui, né, que o Nelson estava muito ressentido com a plateia pela repercussão que teve a Mulher Sem Pecado, né, que foi uma... foi aquém das expectativas... 14 anos exatos da morte do irmão. 14 anos. Então, ele estava muito ressentido, né, pelo desempenho da Mulher Sem Pecado, e está dizendo aqui nesse livro que ele estava querendo agredir a plateia com essa nova obra aqui. E, pelo jeito, ele conseguiu agredir a plateia, porque ele trouxe muitas questões, né. Essa, a prostituta, a Clécy, a Madame Clécy, e ela foi morta por esse jovenzinho depois de um diálogo que ela tem com a mãe do rapaz. E, sobre a Laide, que é a nossa protagonista, né, ela roubou o namorado da irmã Lúcia, que é o Pedro, com quem ela se casou. Então, também nessas lembranças e nessa alucinação, ela fica... Ela mata o Pedro, né, a própria Laide, e depois aparecem duas noivas, e a gente fica sem entender, porque essas revelações que eu estou fazendo para vocês, elas vieram no final do livro. No início, eu mesma fui me questionando, né, tá nesse aqui, fui me questionando quem era, né, se a Laide tinha roubado o namorado de alguém, eu não estava entendendo quem. E, aos poucos, o Nelson vai revelando, né, para a gente a verdadeira história. E a gente começa a suspeitar que este atropelamento não foi acidental, que também é uma coisa que vai dando, né, vai instigando a trama. Será que foi planejado, então, pelo Pedro e pela Lúcia, que a gente, até então, não entendia que eles estavam juntos, né? Então, o Pedro, ele é amante da Lúcia, que é a cunhada dele, irmã da Laide. E, não vou contar se foi planejado ou não, né, porque isso é uma coisa que a gente fica, eles mesmos, né, no diálogo, a gente fica se perguntando o que aconteceu. E, ao final, a gente tem, então, a morte de Laide e o casamento do Pedro e da Lúcia, que a gente não sabe se, de fato, ocorreu ou não, né, ou se faz parte aí de uma lembrança. A questão é que é bem confuso mesmo, né? É uma... Eu acho que o Nelson quis confundir a cabeça da gente, não como leitor, mas eu acho que como espectador da peça. Essa troca entre irmãs, essa rivalidade na disputa de um homem, ela se repete ao longo da obra do Nelson, tá? Em outras peças... Adultério, prostituição... Em a vida como ela é também, e isso acaba... E o Nelson, já com a Mulher Sem Pecado, a partir dali, colaram nele o adesivo de talhada e nunca mais... E o Nelson dizia assim, são burros, né? Eles não percebem que não é uma apologia da perversão. É uma denúncia, né? Mas ninguém entendeu isso, né? Não é à toa que o título da... Que o Nelson dizia, né? Eu sou... Eu acho que foi ele que se auto-intitulou, né? O anjo pornográfico, né? Mas colaram nele esse... Esse rótulo de talhado, de pervertido, e não saiu mais, né? É, agora uma coisa... Ele passou a brincar com isso. No início aí se incomodava muito, depois ele passou a brincar com isso, né? Com essa... Uma coisa que me chamou muito a atenção é a questão do inconsciente, né? Que é a segunda peça que eu leio dele e tem também essa... Esse acento, né? Do inconsciente ou do subconsciente, como alguns autores colocam aqui, aparecendo como um elemento, né? Como um plano do teatro, da peça. Ah, o Nelson é um prato cheio, transbordando pra quem é psicanalista. É, e aí coloca aqui, né, nesse livro, que a pessoa chegou, que a Laíte chegou no hospital em estado de choque. E que uma pessoa em estado de choque não sente nada. Que bom que pelo menos foi assim, que ela não sentiu dor, não sentiu nada. E a gente tá acompanhando que ela tá sentindo, né? Um monte de outras coisas. Talvez não sinta dor ali, física, mas tá vivendo uma preparação pra essa morte aí que vem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar alguma coisa aí do nosso enredo, né? Tem uma coisinha também no final que eu posso dizer aqui que é muito interessante, né? Que a última imagem, a Laíte vai entregar a uma noiva, que eu não vou contar, o buquê de núpcias na presença fantasmagórica da Madame Clancy, né? E aí há uma fusão, né, de marcha nupcial com marcha fúnebre. Então é toda uma questão, né, do amor e da morte, né? Que são questões prevalentes aí no trabalho do Nelson. É bom de ser velho? É que a gente pode tirar uma onda, né? Eu lia Nelson. Você lia Nelson? Eu lia Nelson, moleque ainda. Não é que adolescente, porque meu pai assinava o Globo, né? Desde que meu pai fazia assinatura do Jornal Globo. E o Nelson escrevia no Globo. Ah, você lia como jornalista. Já na época ele escrevia como... Contista. Não, na época ele já escrevia... Eu acho que ele tinha uma coluna fixa na página de esportes do Globo. O Nelson sempre foi muito ligado ao futebol, né? Muito, muito, muito. E eu tinha ali... Quando o Nelson morreu eu tinha 14... Eu posso falar, eu tinha 14 anos. Aí ele está começando a 14 anos. Eu já li as colunações dele lá. Claro que... Uma boa parte eu ainda não captava. Mas estava lendo ali ao vivo, ó. É isso. Então, a partir de agora, eu vou convidar sempre o Caio para estar com a gente nos próximos vídeos. Isso. E segue o projeto. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.